Como seria a Istanbul Guys se eu tivesse jogando olhando para trás? Hoje nesse vídeo eu mostrarei todos os desafios do Istanbul Guys. O primeiro desafio é ir olhando para trás. O último desafio vai ser se eu perder uma partida, o vídeo acaba. É o último desafio que nós vamos fazer hoje. Mas esquece que tem ainda muitos pela frente, nós vamos completar esses aí. Aqui é impossível, ok pessoal. Nossa, que eliminado. Próximo desafio é sem dash. Ok. E para o primeiro mapa veio pivot push. Agora o desafio é sem dash. Nossa mano, me atrapalharam de pular. Mas posso fazer isso daqui. Ah não, me deram uma rasteira mano. Me deram uma rasteira. E a rasteira que aquele burro deu pegou em mim. Ele estava muito longe. Por que que pegou em mim mano? Vocês viram isso? Eu estava lembrando. Muito longe, mas acho que eu já recuperei. Não? Já, já. Não? Não? É de ouro, sim. Ah, mas eu não vou deixar aqui. Se eu dei dash você, se eu dei dash vocês. Próximo desafio é Se encostar na cor A cor que eu não posso encostar É amarelo Não vou encostar no amarelo Então O outro mapa que eu perdi Que eu perdi Quando era assim 10 Toma ali uma rasteira Pra você Toma ali Papai joga bem Ok Tá nas bolotas Meio que amarelo Olha eu tô fazendo a bola Pra não encostar nas bolotas Ih ali tem amarelo Nossa isso aqui é amarelo Tá cheio de amarelo O trampolim é amarelo O que é que esse cara tá aqui fazendo Eu vou dar um soco O que é que ele cara ficou para trás Eu acho que sim Será que eu tirei ele da vitória Eu tirei ele da vitória Eu tirei ele da vitória Eu poderia fazer aquela burla Sim Só que não Essa daqui eu também não vou fazer Porque eu acho um pouco complicado O que é que eu fiz O que é que eu fiz Nossa mas tava pra frente isso aqui mano Não 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 foi atingido Nossa mano Já era Já era Não Não Me atrapalharam Me deram um bloco mano Não 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 Eu dei 10 Sem querer Dei 10 Ah mano Não saltou meu boneco Demorou Demorou para saltar Demorou para saltar o desafio é se eu perder essa partida, o vídeo acaba, o vídeo acaba, ah, mano pandinha, você me deu logo, de não, põe pra cima a plataforma, foi logo pandinha que tá atrapalhando mano, pandinha tem aqui dois pandinha eu só tô atrapalhando é por aqui, por aqui por aqui, nossa, eu acho que eu vou perder essa partida eu tenho muita eu faço isso aqui deu certo não vem me falar que não deu certo que eu errei o time porque não errei, nossa gente, eu acho que eu vou perder mas o vídeo vai acabar nossa, o vídeo vai acabar, gente vai acabar se eu perder nossa, será que eu vou perder aqui? nossa, eu escurei eu escurei nossa nossa hum, eu vou dar porque eu vou ter um acabo hum, hum hum eu escurei eu escurei